Eu vou cantar essa canção pra você Tu tens que aprender, vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer, vem menina, vem mexer Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Vem balançado, vê como é que é Este swing é na ponta do pé Pezinho pra frente, pezinho pra trás Pezinho pra frente, pezinho pra trás Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é o gererê Mas tu tens que aprender, vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer, vem menina, vem mexer Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Ela não é o gererê Essa tem mais notas pra você Eu vou cantar essa canção 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 pra você